Boa noite, eu estou aqui no Projeto Pão da Vida para agradecer ao seu Edmar de Itrolândia pela essa doação maravilhosa, essas cestas básicas que ele fez para ajudar as famílias do Projeto Pão da Vida ele faz essas cestas com latinhas que ele junta com os amigos lá onde ele mora no condomínio onde ele mora, ele junta as latinhas, vende e com o dinheiro ele compra as mercadorias e faz essas cestas básicas maravilhosas e quero também aproveitar para convidar vocês para o culto hoje à noite hoje à noite tem o culto, tem o bazar também vocês já podem ver que vem para o culto e vem dar uma olhadinha no bazar, tem muitas roupas, muitas peças bonitas e o preço está maravilhoso, tem peças de 1 a 10 reais então venha fazer hoje uma visitinha aqui ao Projeto Pão da Vida e eu vou estar passando aqui para a Aline a cesta dela, pela falta do agradecimento dela eu quero estar agradecendo o seu Edmar pela cesta que ele junta ele com os amigos dele tem a gente latinha, cada latinha para poder estar fazendo essa doação com o Pão da Vida quero também estar convidando vocês que tem o culto hoje, a partir das 7 horas vai estar tendo o culto, a palavra vem participar também está tendo o bazar também aproveita, você vem, tem sábado também eu quero ser bem grata pela minha doação hoje o seu Edmar eu quero ser bem grata eu quero ser bem grata eu quero ser bem grata